Um cavalo bom para montar Um cavalo bom para criar Um cavalo bom para competir Um cavalo bom para me fazer feliz É na L.I.P. Roche que eu vou comprar Um cavalo bom para montar É na L.I.P. Roche que eu vou comprar Uma cobertura para criar É na L.I.P. Roche que eu vou comprar Um cavalo bom para montar É na L.I.P. Roche que eu vou comprar Uma cobertura para criar Um cavalo bom, um cavalo bom É na L.I.P. Roche, um cavalo bom é aqui É na L.I.P. Roche que eu vou comprar Um cavalo bom para montar 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 Um cavalo bom para montar